O recém-empoçado deputado estadual Nalesk, Daniel Cândido, citou a trajetória da sua família na política como uma das motivações para assumir o cargo. O parlamentar vai substituir o deputado Camilo Martins pelos próximos 30 dias. Amadas famílias Cândido, Neto e Gonçalves, minha esposa Jaqueline, meus filhos Gustavo, Maria Eduarda e Maria Clara, vocês são a minha inspiração. Minha gratidão por mesmo nos momentos mais difíceis sempre estarem ao meu lado e jamais me privaram de fazer o que eu mais gosto, que é melhorar a vida das pessoas. O deputado Stene Sorato, ex-secretário da Casa Civil no governo Jorginho Mello, fez balanço sobre o período em que esteve à frente da pasta. Preciso aqui lembrar primeiro da regulamentação do TEV, deputado Tiago Zilli, quando fizemos a regulamentação da forma com que o Estado faz a transferência de recursos aos municípios. Esta casa teve importante papel na elaboração da lei, em conjunto com o Tribunal de Contas e também com o governo do Estado, e conseguimos dar mais transparência, celeridade e também controle para os órgãos fiscalizadores. Preciso também lembrar do apoio que esta casa me deu no ano de 2023, no maior programa já existente no Brasil, o programa de educação, que é o programa Universidade Gratuita. Isso foi fundamental para que a gente não só aprovasse o projeto, mas que ele fosse aprimorado ao longo da tramitação aqui nesta casa. Lembro de reuniões até nos finais de semana. Os deputados Marcos José de Abreu e Luciane Carminati utilizaram a tribuna para defender a obrigatoriedade da comprovação de que crianças foram imunizadas para ingresso nas escolas estaduais. Os parlamentares criticaram decisões recentes do governador Jorginho Mello sobre o tema. Em 2022, para a gente ter uma ideia, o Brasil registrou um dos menores índices de vacinação da história recente. Apenas 60,7%, conforme dados do próprio Ministério da Saúde. Ano passado, conseguimos avançar e aumentar o índice de vacinação. Mas temos que recuperar urgentemente a confiança na política nacional de imunização, tão falada pela secretária Carmen Zanotto. E o que fazem nossas lideranças políticas? Campanhas de conscientização organizam postos de saúde e garantem estruturas para vacinar todos? Não. Vão para as redes sociais desobrigar famílias a vacinarem seus filhos. E pasmem por motivos eleitorais. O programa de vacinação brasileiro é um programa altamente considerado internacionalmente. O sistema educacional, ele garante o programa nacional de vacinação. Nós temos um hall de obrigações e de obrigatoriedades de vacina para que as crianças façam as suas matrículas nas redes públicas. E, digo mais, como pai de três crianças que participam das escolas públicas de Florianópolis, é um instrumento de fortalecimento da saúde pública. O deputado Matheus Cadorim emprestou conta sobre as atividades desenvolvidas pelo seu mandato ao longo de 2023. Nós, no ano passado, apresentamos 18 projetos de lei, 45 pedidos de informação, fizemos 74 fiscalizações, das quais mais de 33 milhões de reais foram economizados pelos cofres públicos, distribuímos, ou seja, devolvemos em forma de emenda e positiva aproximadamente 15 milhões de reais em várias regiões do Estado. E boa parte desses recursos, através de um programa inédito no Brasil, chamado Você Decide, onde, pela primeira vez na história do país, a população pôde decidir para onde vai a destinação das emendas parlamentares. Afinal de contas, emenda é imposto, o cidadão já pagou, nada mais justo do que ele decidir para onde esse dinheiro está retornando. Já o deputado Edilson Massoco defendeu o posicionamento do governo estadual sobre as eleições de diretores nas escolas catarinenses. O governador fez eleições nas escolas, ou melhor, aumentou um dia o tempo de votação, que antes era um dia. Agora foram dois dias. Os pais, os alunos, os professores, todos tiveram seus direitos assegurados para a votação. Legenda por Sônia Ruberti